Quando eu vejo que tudo o que o Senhor falou está pra se cumprir, eu fico muito alegre porque eu sei que nenhuma das Suas palavras foi em vão. E que seguir confiante nele foi o que eu fiz de melhor e o que eu faço de melhor. Porque a Sua palavra diz que os céus e a terra podem passar, mas a Tua palavra permanece para sempre. E tudo, tudo o que nela está escrito, um dia aconteceu e há de acontecer. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele não revogou nenhuma das Suas palavras. Ele continua sendo o mesmo, hoje e para sempre. Sigo confiante nas promessas que o Senhor fez pra mim. Minha oração não vai cessar enquanto eu aqui existir. Sigo confiante nas promessas que o Senhor fez pra mim. Oh, vai é difícil prosseguir, mas a ajuda a seguir. Ajuda a seguir. Ajuda a seguir. O sol das águas, em meio ao fogo A palavra diz que eu estarei contigo Eu não tenho a morte, eu não tenho o frio Eu tenho o sol, melhor pra mim, melhor pra mim O sol das águas, em meio ao fogo A palavra diz que eu estarei contigo Eu não tenho a morte, eu não tenho o frio Eu tenho o sol, melhor pra mim, melhor pra mim O melhor pra mim O melhor pra mim Eu não tenho a morte, eu não tenho o frio O sol das águas, em meio ao fogo A palavra diz que eu estarei contigo Eu não tenho a morte, eu não tenho o frio Eu não tenho o frio Eu não tenho o frio Eu não tenho a morte, eu não tenho o frio Eu não tenho o frio Jesus, nome sobretudo, nome Meu esconderijo Em ti eu encontro refúgio Luz sobre as águas, em meio ao fogo A palavra diz, eu me deslarei contigo Eu não tenho a noite, eu não tenho a vida Tu tem melhor pra mim, melhor pra mim Luz sobre as águas, em meio ao fogo E a palavra diz, eu me deslarei contigo Eu não tenho a noite, eu não tenho a frio Tudo é o melhor pra mim, o melhor pra mim